Exclusividade Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o erro seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Já me sou um CD Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfação que satisfação Que satisfação é o seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o que eu já uso ceder Ainda te amo Essa música vai me respeitar especialmente pro meu amigo Dedé Mocó Desde quando eu tocava Seus aniversários Lá na minha querida bairro das quintas Pra você, né, né Você lembra dos seus antigos amores Sinto que você está dividida Entre ele e eu Entre ele e eu Não sabe o que é melhor pra sua vida Se ele ou eu Vejo que essa dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vai me perguntar Vai me perguntar quem mais te agrada Nem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho O que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga quantos dois tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que lhe adora Esse alguém chora Esse alguém choro eu Se ele tem seus beijos, seus carinhos Também tenho eu Se ele chora quando está sozinho Também choro eu Também choro eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro de um só peito Do seu coração Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga quantos dois tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que lhe adora Esse alguém sou eu Eu Irmão que estamos gravando em CD ao vivo No estúdio móvel Jota Marceano A produção é do Gatão Gatão da High Tec Meu compadre Miel Zezo ao vivo em ritmo de Seresta Essa aqui é mais uma pros corações apaixonados, hein? Meu amigo Beg tá aí tomando um Alô Beg Beg aí é o representante dos tatuis Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Brigar qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga que se acaba uma paixão Você já fez a mala, pôs na porta Diz que agora não tem volta, nosso amor tem que acabar Te juro eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas te peço amor, não vá Brigue comigo, mas não vá, amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo, mas não vá, amor Brigue comigo, mas não vá, amor Eu não conseguiria te esquecer Sem seu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo, mas não vá Exclusividade Já no seu carinho eu sei que vou chorar Momentos que vivemos tão felizes Valem todos os felizes Valem todos os deslizes que a gente cometeu Por isso é que eu te peço não me deixe Mesmo que você se queixe, diga que me compreendeu Quem ama de verdade tem ciúme E não há quem me compreendeu E não há quem me acostume ser feliz sem te amar Perdoa meu amor o que eu lhe digo Pode até brigar comigo, mas te peço amor, não vá Brigue comigo, mas não vá, amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo, mas não vá, amor Brigue comigo, mas não vá, amor Eu não conseguiria te esquecer Sem seu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo, mas não vá, amor Ao vivo Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfaçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso reenganar Se eu não posso reenganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfaçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim É o vivo Meu cumpadre Biel Gatão Meu cumpadre Isaac Curtindo aí o nosso show E o rei dos tatu Cumpadre Biel A produção aí Do Gatão Quando encontro meus amigos pelas ruas Eles falam tantas coisas Eles falam tantas coisas de você Eu não ligo Pois já não me desrespeito Essas coisas que você vivia a fazer Não importa o que você anda fazendo Eu não ligo Você não é mais minha mulher Simplesmente uma coisa eu posso lhe dizer Que você na sua vida vai sofrer E quando o comentário for geral Eu vou ficar com pena de você É triste ver alguém assim tão nova Que um dia foi senhora Que um dia foi senhora E que um dia foi senhora E que já não vou dizer Exclusividade Já me desrespeito Já me desrespeito Já me desrespeito E quando o comentário for geral Eu vou ficar com pena de você É triste ver alguém assim tão nova Que um dia foi senhora E que um dia foi senhora Não pode ser Não pode ser Não pode ser Você não sabe mais da minha noite, se chego cedo ou de madrugada, você já não é mais como era antes. Seu corpo já não quer saber do meu, você não sabe mais dos meus problemas. Não me deixa resolver o seu, não deixe tudo se acabar assim, eu sei que ainda existe amor, não vale a pena em te entender. A vida não tem graça sem você. Lembro quando nós nos conhecemos, havia mais desejo em seu olhar. Essa sua indiferença está matando aos poucos nosso amor. Não deixe tudo se acabar assim, eu sei que ainda existe amor, não vale a pena em te entender. A vida não tem graça sem você. A vida não tem graça sem você. A vida não tem graça sem você. Zezo, o príncipe dos teclados. Eu já sofri e até chorei, sozinho, sem ninguém. Mas de repente apareceu, o amor em mim nasceu. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar, que sou feliz e que tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus solidão, pois sei que o amor tomou conta do meu coração. Eu nunca mais quero lembrar daquilo que passou. Sei que este amor virá fazer, de tudo eu me esquecer. Já me esquecer, já me esquecer. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar, que sou feliz e que tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus solidão, pois sei que o amor tomou conta do meu coração. O amor tomou conta do meu coração. Hoje eu só penso em meu bem, com todo o meu calor. Sei que agora eu encontrei, tudo o que sonhei. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar, que sou feliz e que tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus solidão, pois sei que o amor tomou conta do meu coração. 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 Peço a Deus que seja logo O nosso juramento Peço a Deus que seja logo O nosso casamento Quero ver-te na igreja Toda vestida de branco Carregar-te nos meus braços É o que eu desejo tanto Quero ver, Senhor Vigário Relançar as nossas vidas Consagrar o nosso amor Peço a Deus que mande os anjos Nesse dia de alegria Cantar em nosso louvor Seguiremos bem juntinhos Com ternudo e com carinho A brindar o nosso amor E os anjos virão cantando Entre as mais lindas flores A canção de amor Zezo, o príncipe dos teclados É o que eu quero ver, Senhor Vigário E relançar as nossas vidas E o que eu quero ver, Senhor Vigário É o que eu quero ver, Senhor Vigário A canção de amor Porque eu tenho sempre que pedir Porque eu tenho sempre que aceitar Toda vez que eu peço um carinho Você sempre dá um jeitinho De fugir e me deixar Porque eu tenho sempre que aceitar Tanta indiferença em ceboliar Você quer que eu seja do teu jeito Eu digo não, eu não aceito Mas não deixo de te amar Eu quis fugir desta paixão Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E não sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Eu quis fugir desta paixão Eu quis fugir desta paixão Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E não sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Aí A segunda música que eu cantei Foi essa aqui A segunda música que eu cantei Também É Sucesso aqui na Ultimodo Que pouca gente conhece Mandar um abraço A todos meus conterrâneos De Guanduba Pessoas que moram no meu coração Você passou por mim Fingiu que não me viu Calado aqui fiquei Olhando pra você Ao lado de alguém Você me esqueceu Seu orgulho não é nada Não traz felicidade Você vai acreditar Quando se arrependeu Jamais Vou esquecer O que você me fez Não tem perdão Feriu meu coração Meu amor Esqueça de uma vez Não pense mais em mim Se um dia eu te encontrar Vou fingir também Que não te vi Assim eu vou fazer Você lembrar Me esqueça de uma vez Não pense mais em mim Não pense mais em mim Exclusividade Já me sou cedê Você passou por mim Fingiu que não me viu Calado aqui fiquei Calado aqui fiquei Olhando pra você Ao lado de alguém Você me esqueceu Seu orgulho não é nada Não traz felicidade Não traz felicidade Me esqueça de uma vez Me esqueça de uma vez Não pense mais em mim Não pense mais em mim Me esqueça de uma vez Não pense mais em mim E esse é mais um CD ao vivo Em ritmo de seresta Que a gente grava com carinho Pra todos vocês Eu quero lhe pedir A sua vida Porque a minha E a lente Eu quero lhe pedir Um pouco de amor Porque o meu Eu já lhe dei Quero lhe possuir De corpo e alma Eu quero mergulhar Nos sentimentos seus Se for para sofrer Não quero estar sozinho Por isso não Venha falar de adeus Olha, não deixe apagar Essa chama de amor Esse louco desejo Não se morde de amor E de beijo O que mata É a solidão Olha, não deixe morrer Esse amor que devora E essa paixão ardente Não me deixe um minuto ausente Dos desejos Do seu coração Exclusividade Já me sou Se diz Ao vivo Em ritmo de seresta Quero lhe possuir De corpo e alma Eu quero mergulhar Nos sentimentos seus Se for para sofrer Não quero estar sozinho Por isso não Venha falar de adeus Olha, não deixe apagar Essa chama de amor Esse louco desejo Não se morde de amor E de beijo O que mata É a solidão Olha, não deixe morrer Esse amor que devora E essa paixão ardente Não me deixe um minuto ausente Dos desejos do seu coração 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 Manda um abraço a toda a equipe Do estúdio J. Marciano Em Natal, Rio Grande do Norte Que está gravando esse CD Ao vivo aqui com seu estudo móvel É É o fraco E essa aí também É dos corações apaixonados Pra recordar Leandro Sérgio Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E declamo o seu nome Mesmo meus dedos me traem E eu disco o seu telefone É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor lhe der tudo 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 Daquele momento até hoje Esperei Você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu É meu E seguir no amor Mas convenhamos A vida nos faz Tão pequeno Nos preparamos pra muito Nos preparamos pra muito Mudei minha cara Mudei minha cara Mudei minha cara Mudei minha cara E eu te amar outra vez É meu É meu Eu te dei Meu amor Por um dia E depois Sem querer Te perdi Não pensei Que o amor Existia E que eu Choraria Por Deus Mas tudo passa Tudo passará E nada fica Nada ficará Só se encontra A felicidade Quando se entrega O coração Mas tudo passa Mas tudo passa Tudo passará Tudo passará E nada fica Nada ficará Só se encontra Só se encontra A felicidade Quando se entrega O coração Exclusividade Já nos 11 dias Mais uma noite Não pude Te esquecer No só instante Lembrei assim De todos os momentos Que eu te fiz Sofrer Duvidei Duvidei Do teu amor A cada dia Quis ser dono Dos seus pensamentos De ilusão E hoje Vejo o que restou De mim Talvez agora Depois que tanto tempo Se passou No seu coração A mesma saudade Fez você Lembrar Quando a gente ama Enlouquece Quase sempre esquece De dizer Então vem amor Vamos acender Nossa paixão Meu coração Está pedindo amor E é só você Que pode me entregar Qualquer dia Qualquer hora Vem amor Não demora Venha me amar Não tenha medo De voltar pra mim É tão bonito A gente perdoar Eu te amo De verdade É a nossa felicidade Te pedindo Pra ficar Meu coração Está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração Meu coração Está pedindo amor Está pedindo amor Talvez agora Depois que tanto tempo Se passou No teu coração A mesma saudade A mesma saudade Fez você Lembrar Quando a gente ama Enlouquece Quase sempre esquece De dizer Então vem amor Vamos acender Vamos acender Vamos acender Nossa paixão Meu coração Está pedindo amor E é só você E é só você Que pode me entregar Qualquer dia Qualquer hora Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor Não tenha medo De voltar pra mim É tão bonito É tão bonito A gente perdoar Eu te amo De verdade É a nossa felicidade Te pedindo Pra ficar Já sou você Meu coração Está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração Meu coração Está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração, meu coração está pedindo amor, está pedindo amor E essa música que eu vou oferecer com muito carinho Pra ele que me pediu pra gravar Meu amigo Roberto Dias Que está longe, lá em São Paulo, cidade fria Valeu Roberto, essa é pra você Já não sinto em seus braços o mesmo calor Já não sinto em seus lábios o mesmo sabor Sua voz já não tem a mesma ternura Seu olhar indiferente me tortura Onde estás, onde estão os teus carinhos de outrora Se já não me queres amor, por favor, mandas-me embora Não, eu não quero viver ao seu lado E nem quero o seu beijo gelado Destruindo os sonhos meus Vai, segue teu caminho Deia outros teus carinhos Seja feliz Adeus Já não sinto em seus braços o mesmo calor Já não sinto em seus lábios o mesmo sabor Sua voz Sua voz Já não tem a mesma ternura Seu olhar indiferente me tortura Onde estás, onde estão os teus carinhos de outrora Se já não me queres amor, por favor, mandas-me embora Não, eu não sinto em seus lábios o mesmo sabor Não, eu não quero viver ao seu lado E nem quero o seu beijo gelado Destruindo os sonhos meus Vai, segue teu caminho Deia outro teus carinhos Seja feliz Adeus 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 A Roberta é pra você Deixa que eu te fale com ternura O que eu quiser falar Deixa que eu te abrace com loucura Até te sufocar Deixa que eu seja tua sombra Por onde você for Por onde você for Pra te refletir O chão que pisa A imagem desse amor Deixa que eu seja tua sombra Deixa que eu relaxe no seu corpo O meu cansaço Me abriga no frio Me abriga no frio e no calor Do teu abraço Deixa que eu seja tua sombra Deixa que eu te mate de prazer Te deixe louca Deixa que eu acabe minha sede Na tua boca Na tua boca Mas se nada disso te interessa Fique calada Fique calada Não diga nada Não diga nada Não diga nada Deixa que eu pense o que eu quiser Deixa que eu pense o que eu quiser Não diga nada Fique calada Não diga nada Mas se nada disso te interessa Fique calada Fique calada Não diga nada Fique calada 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 Amém. Mas se nada disso te interessa Fique calada Não diga nada Deixa que eu pense o que eu quiser Não diga nada Fique calada Mas se nada disso te interessa Não diga nada Fique calada Isso aqui é mais um sucesso Que a gente tem o prazer de regravar com muito carinho Ela faz as suas defesa Nas esquinas da vida Ela diz que é advogada Das mulheres perdidas Ela traz no dedo um anel E diz que é bacharel Ela insiste que é doutora Mesmo sendo mentira Ela assume o papel Ela insiste que é doutora Mesmo sendo mentira Ela assume o papel É no foro da imaginação Que ela pede clemência Um vestido bonito e um batom Pra manter a aparência E depois de um novo trabalho Ela volta pra casa Os seus filhos a recebem sorrindo Tudo é alegria E comenta E comenta que as clientes estão satisfeitas com ela Que não perde uma causa sequer Que além de honesta Defende a mulher É no foro da imaginação Que ela pede clemência Um vestido bonito e um batom Pra manter a aparência É no foro da imaginação Que ela pede clemência Um vestido bonito e um batom Pra manter a aparência Amigo Como você está errado Deixando sempre de lado Sua fiel companheira Sua fiel companheira Não queira você comparar A mulher do seu lar Com a mulher roceira Amigo Se meu conselho adianta Ela é a sua esposa Não é a sua governanta Como pode esquecer que um dia Ela foi sua namorada Ela foi sua namorada Foi sua noivinha E você a queria E hoje Ela ainda lhe ama Sendo a mãe Sendo a mãe dos seus filhos Uma ótima esposa E você a reclama Amigo Esta mulher mal amada Ela é a sua esposa Não é a sua empregada Não é a sua empregada Não é a sua empregada E não acreditou Talvez chegar ao fim Tentou me seduzir Chorando me abraçou Seu corpo ofereceu Pediu Me suplicou Pediu Me suplicou E perguntou Por que Mas eu não respondi Só pra não te ofender De ser Deus E saí Saí da tua vida Eu só representava Um cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida De cabeça unida Coisa que você não fez Eu já chorei demais E agora vem da sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor nos três Explosividade Explosividade Já são certeza Glória O adeus Você olhou pra mim Que não acreditou Ao ver chegar ao fim Tentou me seduzir Chorando me abraçou Seu corpo ofereceu Pediu Me suplicou Me perguntou Por que Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse a Deus E saí Saí da tua vida Eu só representava Um cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida De cabeça unida Coisa que você não fez Eu já chorei demais E agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor nos três 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 Eu procuro Eu procuro na bebida Esquecer meu próprio nome E a ninguém posso dizer Sou fulano ou cigano Hoje já fui classificado Como um farra-pumã Hoje quem me vê assim Mal trapira embriagado Nem sequer nem sequer Nem sequer pode supor Que fui gente no passado Viva agora bem nas ruas Durma em banco de jardim Eu só encontro Só encontro o levitivo No balcão de um botequim Eu vivo assim cantando Muito embora tenha fome Eu procuro na bebida Esquecer meu próprio nome E a ninguém posso dizer Sou fulano ou cigano Hoje já fui classificado Como um farra-pumã Eu fui classificado Como um farra-pumã Música Com sacrifício eu criei meus sete filhos Do meu sangue eram seis E um peguei com quase um mês Fui viajante, fui roceiro, fui andante E pra alimentar meus filhos não comi pra mais de vez Sete crianças, sete bocas inocentes Muito pobre, mas contente, não deixei nada faltar Foram crescendo, foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar Meu sofrimento, ó meu Deus, valeu a pena Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor Foram crescendo, foi ficando mais difícil E as custas de uma enxada conseguiram ser doutor Hoje estou velho, meus cabelos branqueados O meu corpo está surrado Minhas mãos nem mexem mais Uso bengala, sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho Meus filhos até demais Meus filhos até demais Exclusividade, já são cedidos Passou o tempo e eu fiquei muito doente Hoje vivo num asilo E só um filho vem me ver Esse meu filho, coitadinho muito honesto Vive apenas do trabalho que arranjou para viver Mas Deus é grande Vai ouvir as minhas preces Esse meu filho querido vai Vencer, vencer eu sei que vai Faz muito tempo Que eu não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem Não precisam mais do pai Um belo dia Me sentindo abandonado Ouvi uma voz bem do meu lado Pai, eu vim pra te buscar Arrume as malas Vem comigo, pois venci Comprei casa e tenho esposa E o seu neto vai chegar Que alegria Eu chorei, olhei pro céu Obrigado, meu senhor A recompensa já chegou Que Deus proteja Os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotivo Que a esse velho amparou Para ele Que tem um novo caro Que an元 do que F degrees Minha Obrigada E c